Em partida válida pela sexta rodada do Paranaense de Futsal da Série Prata, o Palmas Futsal foi a quedas do Iguaçu na noite do último sábado e amargou a segunda derrota na competição. O Tricolor perdeu para o Gralha Futsal pelo placar de 5x3. Tales fez o primeiro para o time da casa com esse chute de longe. Hugo Cardoso, de canhota, empatou a partida. Pedrinho, também com esse chute de longe, fez o segundo. No final da primeira etapa, Hansel fez o terceiro. O quarto gol do time da casa saiu deste rebote. Everton não perdoou. Beissola fez esse golaço na segunda etapa. Hugo Cardoso fez o segundo dele na noite. Faltando 5 segundos para terminar o jogo, Hansel roubou essa bola e fez o quinto decretando o placar. Na próxima sexta-feira, os palmenses recebem o Apucarana. O jogo está marcado para as 8 horas e 15 minutos no ginásio Monsenhor Engilberto.